O Diz Jesus, a sensação de areias Que vocês viajem o mundo, conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir, é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir, te desejo bem isso E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor O Diz Jesus, a sensação de areias A favorita, medita Deus abençoa a sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo, conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir, é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir, te desejo bem isso E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh, 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 oh Obrigado.